Música Fala pessoal, aqui é o Wellington e hoje eu tô aqui jogando mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos aqui no Vector novamente E nós vai jogar no primeiro mapa? Não, porque a gente já zerou ele A gente vai jogar no segundo? Sim, porque eu não cheguei no terceiro ainda Então vamos lá Mas antes, já se inscreve no canal, tá? Deixa o like, chupa, né? Se tá chegando em mil inscritos também Me segue lá no Instagram que vai estar aí na descrição do vídeo E se inscreve nos outros canais que também vai estar aí na descrição do vídeo Bom, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui O canal bateu 380 inscritos Então só volta 20 pra 400, velho Mano, eu nem imaginava, sabe? Tipo, cara, é 300 pessoas Eu ainda vou fazer o vídeo especial 100, especial 200, especial 300 E, né? Quando chegar 400 e quando chegar 500 eu vou fazer o especial também, né? Então, galera Nós tentou fugir de pegar as 3 estrelas Porém, não vai dar pra fugir Porque olha essa agonia, galera Eu tô com uma agonia extrema Tá vendo esse primeiro mapa aqui? No canto aqui, ó Tá em uma estrela 30 barra 33 Ou seja, o máximo de estrela aqui desse mapa é 33 E eu peguei 30, ou seja, só falta 3 estrelas, mano Por que que eu não pego essas 3 estrelas? Eu tô com uma agonia, galera, extrema disso aqui Eu preciso zerar isso aqui com 3 estrelas, na moral Na moral, cancelar, beleza Vamos lá, então, né, galera Eu vou tentar zerar isso aqui com 3 estrelas, né? Dependendo da fase eu desisto Bom, mas vamos lá Vou pulo aqui, pulo aqui Pegou, boa Já temos os dois cubos Acho que aqui não era pra ter pulado, mas deu bom Ufa, boa, pegou o cubo Calma Pegou a moedinha, pulou aqui Beleza Oi É meio complicado Eita, comercial Pera aí Bem, galera Passou um comercial aí Peço desculpa, né, que vocês teve que assistir aí um pedaço, mas Vamos prosseguir aqui, né? Já pegamos os cubos O carinha lá Só foi falar ainda Eu nem falei direito que ele tava longe Meu Deus Bom, espero que vocês estejam gostando aí do canal, né? Dos vídeos que tá tendo, né? Tá saindo... Esse vídeo aqui tá saindo em 22 de ag... De 22 de agosto estreou Né? A série novamente Então... Eita Meu Deus É, vai ser complicado pegar três estrelas aqui, viu? É... Então, se 22 de agosto estreia... Tá saindo em... Outubro? Não, não Não é possível Outubro vai sair a... É... Hotel Transilvânia, né? Verdade Outubro vai sair o Hotel Transilvânia Então, fiquem atentos Tá? Ó, aqui se eu não me engano Eu não posso pular Porque daí eu tenho que pular aqui Pra pegar o impulso Boa É... Então, eu acho que Se bobear, galera Eu tô gravando esse vídeo aqui Em jun... Julho... Julho, galera Tô gravando esse vídeo aqui em julho Então, quem sabe o canal já não bateu Mil inscritos, né? Então, se já tiver batido, né? Eu tô falando aí Se inscreve no canal pra gente bater mil inscritos Mas, na verdade, já... Talvez... Já bateu, falta pouco Mas, enfim Se inscreve aí, fiquem É porque é assim, galera Eu gravo muitos vídeos E depois eu programo, entendeu? Pra sair automaticamente pra mim Porque daí, às vezes, tem dia que eu gravo Tem dia que não Eu fiquei uma semana inteira sem gravar vídeo pra vocês Então, imagine que eu gravo vídeo assim No mesmo dia eu gravo e no mesmo dia eu posto Vocês teriam ficado uma semana sem vídeo Então, por isso que eu gravo primeiro Né? Gravo um monte e depois eu programo pra sair pra vocês, né? Pra vocês não ficarem sem vídeo E eu não ficar tão cheio de coisa pra fazer, né? Porque eu também tenho o meu Instagram Que, inclusive, vai estar aí na descrição do vídeo Pra quem quiser me seguir lá, fechou? Que eu gravo vídeo Conteúdo lá Exclusivo, tá? Exclusivo Que não sai aqui no YouTube Então, se vocês querem os conteúdos exclusivos Vai lá no meu Instagram Vai estar aí Primeiro link na descrição, tá? É, porque, né? No Instagram não tem esse negócio de copyright, né? Essas coisas Já que no YouTube tem Então, né? Mais fácil fazer uns conteúdos lá do que aqui Então, aqui fica só pra gameplay mesmo E é isso Bom, vamos lá Ó Vamos pulando aqui já Despistamos o carinha ali, né? Mais ou menos, né? Que ele ainda tá Meio Na nossa cola Eu peguei? Peguei Boa Ai, ai, ai Esse negócio que atrasa eu, galera Não adianta Como que eu vou pegar três estrelas? Entendeu? É só as impossível mesmo, galera Se tiver muito, extremamente difícil Eu não Eita Me aburrei esse mesmo ali Que não era pra ter pulado Pulei Mas, olha Beleza Vamos lá Ok Na verdade, galera Primeiro de agosto Estreiou muita coisa, né? Estreiou A W Studio Estreiou Novamente o canal de vlogs Estreiou o canal secundário Primeiro de agosto, galera Então, ó Pra quem Tava com saudade dos outros canais Já deve tá ativo Fechou Beleza Vamos pulando aqui Calma Ufa, boa Ok Não era pra ter pulado Droga Galera, eu tô pensando também Não sei se já estreou aí no canal, né? Essa série que eu tô pensando Em fazer, né? Não sei se estreou ou vai estrear Tô pensando em Fazer uma série Daquele Daquele jogo lá Water Water Me Water É em inglês o nome, sabe? Water Me Water Aí tem o 1 E tem o 2 Porém, o 1, galera Ele Pai Eu ter todos os níveis Eu tenho que pagar 9,99 Então, galera Se estreou Vai lá assistir, tá? Deixa um like, pelo menos Pra me ajudar, tá? Porque eu vou tá gastando aí Do meu bolso Pra fazer uma série pra vocês, tá? Então Por favor, viu? Por favor Ok, galera Eu Assim Tem fase Que eu me estresso Essa daqui Eu não tô me estressando Só tô bem focado Mesmo E conseguir As estrelas Né? Só tô bem Ixi Meu Deus Eu só tô bem focado mesmo Porque eu não quero Ficar com aquela agonia, né? Porque tava 30 Barra 33 Aí faltou 3 Tá ligado? Então É complicado É complicado Vamos lá Eita Boa Ó Nossa, véi Cê tá doido Parkour Esse jogo aqui É muito top, véi Enfim Boa Ó Ali eu não Boa Vai Sobe logo Meu Deus Aquela parte ali Atrasa muito Aí já tá na minha cola O filho da mãe Olha isso Ele pula muito certinho Como? Não dá pra entender não, galera Ó Mas vamos fazer o seguinte Então Vamos continuar isso aqui No próximo episódio Que vai ser o episódio 17 Fechou? Já estamos chegando no episódio 20 Hein, galera? Cê tá doido Episódio 20 De Vector Já vamos ver aí Dark Hiddle E Catbird Então são Menos dois jogos Né? Aí da lista Fechou? Mas galera Esse foi o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostou Deixa o like Se inscreve no canal Eu fui Tchau, tchau 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 Tchau